5 passos para você começar na programação Aprender a programar pode ser uma atividade valiosa e divertida E também, principalmente, rentável É sério gente, tem muita gente ganhando dinheiro com a programação E há muitas maneiras de você começar a programar ainda hoje Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas Para começar a aprender a programar ainda hoje Desde já eu vou te avisando que não vou te mostrar nenhuma fórmula mágica aqui não Tudo isso vai funcionar se você estiver comprometido a aplicar todas essas dicas com seriedade E se você chegou nesse canal por esse vídeo Saiba que daqui a gente fala de programação e tecnologia Então se inscreva no canal porque você gosta desse assunto Pois bem, dado o recado vamos lá para o vídeo Mas antes um ponto de atenção Nada do que eu vou falar aqui vai fazer sentido Se você não praticar a última dica desse vídeo Tem todas as outras 4 dicas aqui Então é muito importante que você não saia desse vídeo E assista tudo até o final Então vamos lá Dica 1 Escolha uma linguagem de programação Cara, parece meio óbvio Mas é que muita gente quer começar a programar E não faz ideia de qual linguagem começar a programar E daqui a 15 segundos vou te dar sugestões de linguagem para começar Existem diferentes linguagens de programação Cada uma com as suas próprias características e usos Mas qual linguagem escolher? Eu já vou te falar Escolha uma que esteja de acordo com seus interesses e objetivos de aprendizado Responda essas perguntas aqui e vê se não vai fazer sentido O que você quer fazer? Front-end? Back-end? Banco de dados? Fustec? Programar aplicativos? O que você quer fazer? Para que você quer fazer? Conseguir entrar no mercado de trabalho? Trabalhar como freelancer? Abrir empresa? Essas perguntas vão te dar um norte e vão clarear o seu caminho até essa jornada Até chegar nessa jornada de aprendizado de uma linguagem de programação Viu como é importante responder essas perguntas? Para você já começar direcionado Não perder tempo com outras ferramentas Se hoje eu tivesse que escolher uma linguagem de programação Eu escolheria a linguagem que menos apresenta uma barreira de entrada Como assim uma barreira de entrada? Já vou te explicar Por exemplo, o Python Python é uma linguagem onde você só precisa ter o Python instalado na sua máquina E qualquer editor de texto Qualquer editor de código, melhor dizendo Então, ela oferece baixíssima barreira de entrada Você não precisa configurar ambiente Você não precisa fazer muita coisa, não Você só precisa ter o Python instalado Outro exemplo de uma linguagem de baixa barreira O JavaScript O JavaScript basta você ter qualquer editor de código instalado no seu computador E um navegador de internet que você já pode executar seus códigos JavaScript Mas você pode escolher qualquer linguagem de programação para começar Porém, eu ficaria de olho nessas duas que eu te falei agora Dica número 2 Encontre recursos de aprendizados Fontes que você aprenda Há muitos recursos de aprendizado online Como tutoriais, videoaulas, PDFs, sites e blogs, comunidades Pode te ajudar a aprender a programar Escolha esses recursos de acordo com aquilo que você se identifica E que se adequa ao estilo de aprendizado Eu já declarei aqui no canal que eu gosto muito de aprender por livros Mas esse é o melhor método? Bom, pra mim funciona Pra mim é o melhor método que eu consigo aprender Agora você tem que identificar o seu melhor método O método que você mais consegue aprender e absorver o conteúdo Isso é muito importante Não é porque o Tales falou que livros é o melhor método Que vai ser o melhor método pra você Então você tem que encontrar o melhor método de aprendizado pra você Antes de ir pra terceira dica Eu vou te lembrar algo muito importante Você já deu like nesse vídeo? Confere aí Deu? Ah, então beleza Então vamos prosseguir Dica número 3 Pratique A prática é fundamental pra você desenvolver suas habilidades E se tornar um programador proficiente Procure projetos simples pra começar E vai aumentando a dificuldade À medida que você vai aprendendo novas habilidades Coloque uma meta diária Pra você praticar os seus exercícios E hoje em dia não é tão difícil não Você tem várias plataformas que você consegue metrificar E você consegue bater as suas metas Por exemplo, o HackRank O HackRank é uma plataforma onde você consegue praticar os seus códigos E você consegue ser pontuado por isso Eu vou deixar o link aqui na descrição Caso eu esqueça Você deixa aqui nos comentários Pra eu postar esse link aqui do HackRank Beleza? E depois de assistir esse vídeo Você vai lá e confira o link que eu vou deixar aqui E tem outros links importantes aqui na descrição desse vídeo Dica número 4 Participe de comunidades online Gente, é muito importante você participar de comunidades online Isso daí é indiscutível Você tem que participar de uma comunidade online Existem muitas comunidades online de programação Como fóruns, grupos do Discord, redes sociais, Telegram, Facebook Enfim, muitas coisas aqui Muitas formas de você participar de uma comunidade ativa E pode te oferecer suporte e orientação Durante o seu aprendizado Então é muito importante E agora vai a última dica Essa dica já vai te ajudar em todas as outras que eu te falei aqui Então, beleza Vamos lá pra última dica A última dica é Persista Persista e persista Aprender a programar pode ser desafiador Mas é importante você não desistir Não desistir jamais Sempre persistir e continuar Faça um esforço consistente E sempre procure ajuda Quando você precisar Quando você ficar travado Quando você não conseguir avançar mais Com o tempo e prática Essas dúvidas que você ficou preso Você vai superando a cada dia A cada momento e a cada instante E você vai evoluindo a cada vez mais Mas sempre peça ajuda Não caia nessa de ficar travado Por horas, dias, semanas, meses E um assunto só Você tem que saber pedir ajuda E saber fazer as perguntas certas Agora, salva esse vídeo Porque aqui nesse vídeo Tem dicas importantíssimas E caso surja alguma dúvida Você pode voltar nesse vídeo Consultar e fazer as suas anotações E tirar as suas dúvidas Vai estar passando um vídeo aqui Que vai te dar noção De como que você consegue A sua primeira vaga como programador Eu vou ficando por aqui Por esse vídeo é isso Falou e valeu!